Voltamos com Elden Ring Shadow of the Art3 Vamos continuar nossa saga aqui, indo diretamente Olha que uma igreja branquinha lá em cima Olha lá, olha lá Vamos continuar aqui nossa saga Espero que vocês estejam curtindo Não sei até quando eu vou gravar, vai depender do resultado dos vídeos aí também Pra saber se eu vou lançar Eu sou o Ariel e vou com vocês em mais algumas horas aqui em Elden Ring Vamos ver o que acontece Vou com as duas espadas de sangramento Olha só, vou prestar atenção que a gente vai enfrentar um monstro Acho que a espada é essa Meu Deus E aí E aí E aí Meu Deus, que coideiro. Que espada é essa, maluco? Isso é bonito também. O que é esse cara? 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 Vamos lá. Desculpa as tuas. O que é esse cara? 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 Que vela da mãe Se aquele gigantão estiver lá de novo vai ser preto Só com o menorzinho lá dentro Se batiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai esperar dar muito pouco Quase dois minutos de XP Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's go. Tchau, tchau. Hum, esse cara é embaçado. Ué, caralhão. É o timing dele. Hum, let's go. Tem que ter um bait, né? Hum, let's go. 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 Vamos lá. Vem sair deixada por lei da Cavaleira da Agulha, interessada a espíritos companheiros que também perseguem o raço de Miquela. O voodoso Miquela está destinado à Torre das Sombras. Se quisermos chegar aí precisamos... Ué, não é uma coisa? Ah. Se quisermos chegar aí precisamos ir às ruínas antigas além da ponte alta da Fortaleza de Sombras. Então queimar a árvore que cela o caminho. Virei logo a Fortaleza. Virei logo a Fortaleza de Sombras. Ok. Virei logo a Fortaleza de Sombras. Virei logo a Fortaleza de Sombras. Oh. Oh. Yeah. Ah. Tchau. 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 Visão. Tchau. Isso tem, mano. Não precisa chegar ali, não. Tchau. 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 Mas quando eu voltar também, eu vou desenhar aqui um cabelo. Ah, estou muito perto do mar. Estou muito perto de uma luz aqui, eu preciso tentar. Vai saber o que tem lá embaixo. Vou buscar o cabelo aí, as pontas. É um maluco que eu joguei, mas... Vamos ver. Opa. É isso. Se eu cair ali, eu não consigo voltar. Tchau. Hora de alegria Eu não consigo ir, velho Nossa, eu não consigo ir Interessante Ops Ops Mano, aqui é um bom lugar pra farmar Eu achei que tava pra eu pular aqui também Acredito Não dá Nem à toa Droga Eu não sei aquele item lá, talvez tivesse depilado em cima da casinha Posso até voltar pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Ah não, tá muito longe É impossível É o jeito que a gente vai ter a surpresa aqui. É o jeito que a gente vai ter. 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 Puta merda. 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 Caramba, velho O cara tem um ataque absurdo Talvez tenha que pegar ele antes dele ficar bravo Já está bravo Ai, 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 ai O que é isso? Esse macopo é sacanagem Eu acho que eu vim parado do outro lado Eu não consigo ver o mapa Porra, tem um mago aqui Não consigo ver o mapa Não consigo ver o mapa Caramba, que chatão Tem outro? Não consigo ver o mapa Tem que ver o mapa Não consigo ver o mapa Não, 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 não. É nada Olha que estou um pouco perdido Beleza Beleza, estou do outro lado Se eu entrar aqui vou ter tudo isso Ali é de onde eu vim Aí aqui Eu cheguei lá Da parte de cima Nossa Nossa Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escudo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Da cavaleira Moon Gritio Pra ter aquele poderzinho Das espadinhas tem que ter inteligência A espada é da hora Não sei se eu teria uso Eu me lasquei muito Eu imploro a braça de confiança E nos dê um sinal Quanto tempo mais a Guerra Santa vai levar É feio de relângua Isso Que era isso? É feio de relângua É feio de relângua Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso muito achar um lugar pra dar graça lá. Tô sobrevivendo muito. Perigo. Eu acho que vale a pena pra mim ficar aqui um pouco esperando minha vida encher, mano. Vou dar um pause pra vocês enquanto eu espero encher. Vamos ver se eu fico vivo, hein. Nossa, um monte de gente morreu aqui, velho. Vou trazer ele pra cá. Vem. Ué. Ele não vem? Você tá de sacada. Vou ficar de costas. Sério, irmão? Sai, 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 sai. Vou botar merda. Não, 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 não. Errei. Ai. Caramba, eu acabei apertando errado pra encher a vida, cara. Puta merda, bicho. Os caras fizeram isso aqui pra gente não sobreviver, não. Chave da espada imbuída. Não é chave. Vou ter que ser perfeito nesse combate. Mais pra cá que eu não quero correr o risco de ter alguém, não. Vamo. Ué. Puta merda. Puta merda. Eu não acredito nisso. Tem que matar todo mundo. Vixi, Maria. Eu tô longe, velho. Tá bom, né? Vamo lá. 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 A gente vai que não habilitou nem um atalho, velho. Que dor. Opa, de novo esses caras. Opa, de novo esses caras. Opa, de novo esse caras. Será que dá? Será que o jogo tem essa inteligência? Ah. Opa, de novo esse caras. Opa, de novo esse caras. Opa, de novo esse caras. Vai tá vivo? Ah, basta se lascar. Caramba, esse cara ficou vivo. Como? Cara. Como? Alguém me disse como que ele ficou vivo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puta merda, foi longe demais isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah Vamos lá 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 Nossa Nossa, fiquei de boca aberta, mas acho que eu fiquei igual caião do... Uh Que que foi isso? Caião do meia lua Fica de boca aberta quando joga Não fiz algum... Algum gesto, velho Eu coloquei esse gesto aqui pra zoar e saiu sozinho Olha lá Eu nem sei fazer esses gestos assim sem ir ali Não sei Mas fez Mas fez Bom, uma boa vitória Só um buraco Aqui Só um buraco Uh, caramba, dá pra acertar Caraca, gato Caradíssimo Dá pra ganhar XP aqui, eu tô Dá pra saber quanto de vida ele tem Não é possível Ah, não morre Tá tomando um monte de flechada no segundo lugar Ah, não vai morrer Que isso Nossa, cara, eu quase fui Meu Deus Desmacelada pra mim mesmo Ah, não vai morrer Ah, não vai morrer Ah, não vai morrer Caraca, já Ah, ali a graça Ah, não vai morrer O que é isso? O que é isso? Tá bom, tô com pouca XP O cara morreu aqui? Ué? Ué? Vou tentar deixar uma mensagem Deixar uma mensagem aqui Eu não vou mostrar qual é Você que tá aí, que tá assistindo Se você jogar o The Ring Nessa parte aqui Você vai ver com a minha mensagem Vai me dizer É, mans Chegou a hora de mais um boss Acho que eu já te enfrentei Relana Eu já te enfrentei, eu acho Eu já te enfrentei, eu acho Eu já te enfrentei, eu já te enfrentei Eu já te enfrentei, eu acho Que o que é isso? O que é isso? Nossa. Nossa, que irado. Meu Deus. Que coisa mais linda. Ah. Nossa. Faz o gesto aí. Lembrança da caveira das duas... Lembrança da cavaleira das duas gêmeas. Eu faço certeza que eu enfrentei uma mulher parecida com essa daí. Mano, meu mímico tá fortíssimo, velho. E chega a ser quebrado. Porra, ganhou um level. Tô louco. Tô louco. Nossa Muito será isso A parte de baixo Só pode ser Vou em busca desse mapa aqui Ombra altos É só o começo Cuidado com o lindo Caramba Caramba, tá meio passando demais Perguntar sobre o enviado do chifre Caramba, tá meio passando Me abandona meu coração Cadê esse? O melhor vence O que faz o bagulho? Eu não sei fazer os gestos, droga É, eu não sei Estou muito em dúvida se eu continuo daqui Você tem um pouco de tempo, eu encontrei a vista de uma nova cruz Ah, que jogo enorme, brother Hmm, Sally Deixa eu pensar pra vocês verem Fica aqui olhando Tudo bem com você? Hmm, olha isso Tá tudo bem com você? Hmm, hmm Vai cair aí, pô Essa gata, ela é muito carente Pior que a gente fica brincando com ela o tempo todo Né? Né? Olha lá Bonitinho Bonitinho Vamos voltar pro jogo aqui porque é isso que o pessoal quer ver Um gigante Tá ali onde eu andei Algumas coisas vai dar pra ir pro outro lado Ah, cara, não é muito lugar, né? Ah, vamos Vamos explorar Um pouco perdido Vamos explorar O que eu farei agora é derrotar aquele negócio lá Tá com um pouco XP O que você tem aí, Frost? Para com essas ideias aí, meu Eita Não, não sei se que tá Não mesmo No começo do jogo, né? Let's go Quando agora se eu perder pra aquele cara gigantão lá Toda hora vai ter que voltar nesse cara Esse cara gigantão tá no meio da galera O mapa Eee Ah, devem ser três mapas Olha, árvore Devem ser três mapinhas Vou botar aqui, ó Talvez até valha a pena ir lá Pra completar Deixa eu volar Vamos lá Perdeu, perdeu Esses lugares, cara Não vai dar pra eu ir daqui Lá embaixo Vai ser Vale a pena Vale a pena Vai valer a pena Vai valer a pena E aí, vamos lá! Toma essa na rua, cara Vixe Maria Não vai dar não Vou tentar Vou tentar, mas não quero o mapa Não vai parecer nada doido, mas deu certo Eita, tá perto, tá perto Acho que a Floresta está de olho em alguma coisa que está na tela E aí, nosso editor Um tempo que o ano foi desculado Telo Tereza Onde está a dor Isso É A parte do trabalho Isso Onde está Isso Isso O mapa é daqui. Não consigo ver o mapa. Caramba, que bicho é esse? Olha como é a entrada ali. Olha como é que tem uma graça aqui. Eu já preciso mais... Será que eu vou passar por todo esse lugar aí? Oh, aquelas dungeons. Depois eu vejo esse negócio aqui é doido, velho. Esse negócio aqui é loucura. Ih, rapaz, não é aqui, velho. A montanha também. Ah, depois eu volto. Vou voltar pra cá. Eu quero aquele mapa agora, mano. Com o mapa na mão, eu vou ter maior noção do tamanho do jogo. As coisas aí. Aproveitar que eu não tenho muitos... É... Muitas runas. Acho que era isso aqui. Pra gente poder arriscar. Ali, ó. Assim a gente aproveita e ainda vê o cenário. É. Ai, na questão do deloito. Ah! Eu acho que eu não vou conseguir por aqui não Eu acho que eu não vou conseguir por aqui não Eu vou sair naquele cenário, eu vou ter que passar aqui Vai ser tipo um caminho assim Algo de gênero Ok, então o próximo passo do jogo O próximo passo do jogo É aqui assim Que me libera um pouco para experimentar o que tem por aqui Ok O dragão aqui O dragão O dragão aqui 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 Agora tá acordadão Tá Nossa, tá doido do lado Não sei se eu vou lutar com ele Tudo bom né, não tem o que fazer não Não sei se eu vou lutar Não sei se eu vou lutar Muito rápido a recuperação dele Filho da mãe 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 Vamos lá. Meu Deus. Puta que pariu que foi isso? O cara tinha um vazio no peito, uma coisa ruim. E arrebentou. Vamos dizer outras coisas. Vamos bem. O game play perfeit. Só não tô vendo Ai Eu não consigo Agora aquele momento lá. Lindo, lindo, lindo. Vem cá, irmãozinho. Vai cair de novo. Vem cá. Aí. Caramba, ele não estava morto ainda. Coração de dragão. Nem faz coração de dragão. Agora a gente tem utilidade Eu acho que vou ter que voltar no mundo real Inclusive para oferecer o coração de dragão Beleza, vamos rever os nossos passos E decidir o nosso caminho A gente tem que voltar no mundo real Parecendo aqueles lugares onde o cara aparecia para lutar com a gente E aí 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 Jogão E aí E aí E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver qual é que é desse lugar Aqui Ah, como eu tenho a cabeça aos pés Hoje eu preciso saber Ainda sou um ser humano É por isso que eu tenho a cabeça aos pés É por isso que eu tenho que dar uma olhada no cara que estava aqui E aí 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 Quando eu matei o cara lá Do dragão Se eu vinguei ele ou coisa assim Se ele fica feliz ou não Não sei se eu tenho que fazer com ele Não sei se eu tenho que fazer com ele Uma andadinha Tentando lembrar dos caminhos Tem aquele lugar lá também Da calabouço E aqui Que não é uma má ideia a fazer Geralmente aqueles lugares são bem difíceis Não dá pra ir agora não Tem que zerar o meu level Subiu leve aí Beleza aí Dá pra ir Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar dos caminhos Aqui eu já tenho que explorar depois Vamos lá 3 mil Cricararinho Tentando lembrar dos caminhos Não lembro como é que essas criaturas atacam Ah, são vocês Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar đó Tá Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar dos caminhos Tentando lembrar dos caminhos O que é isso, velho? Esse cara é grossa de abraços Cara, hein? O que é isso? 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 As regiões mais baixas são sempre muito difíceis O que é isso? 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 Muito bom? O que é isso? 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 Eita! 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 Feliz niet! Allot! Nossa, é um puta dungeon aqui, velho. Ah, a parte debaixo do castelo. Cara enorme. A parte debaixo do castelo. Putz. Não posso se deportar. Prender aqui. Pô, botaram o aviso errado. A cara daqueles lugares que vão levar uma hora pra passar. A cara daqueles. A cara daqueles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Oh não Vai ser um boss Eita Vai ser um boss de arma Essa galera morreu ali Tentou pular Mas parece que não tem como Seu caminho, inclusive, é esse Algo muito errado Queria A minha é esse agora Por que sempre pulando o D Ah, a corrente Oh, o jarrinho Oh, mano, a corrente Atrapalhou Eu vou aproveitar Para fazer uma pausa Mas eu acho que vai cortar rápido Para vocês Tchau Tchau Tchau